E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje vamos para mais um vídeo de Pokémon do Seja Online, gravando listas aí atuais com a coleção nova Richa Rebelde. A lista de hoje é um pedido do Gabriel Brasil, um padrinho em Luxury Ball, que é pedido de decks como o Gabriel Brasil fez, é só dar uma olhada no link da descrição, vai te levar para o nosso plano de padrinho. É um plano que ajuda muito a gente a manter as portas do canal aqui abertas, um pessoal que ajuda bastante, tem vários sorteios muito da hora para os padrinhos. Ele quer um deck de Tintino 1000 atualizado, gostou do controle. A gente teve o Qualifier 3, que foi o último torneio grande, o iTunes está tendo um torneio grande recentemente, está tendo online. O Limita fez um torneio com mais de mil jogadores nesse último final de semana e esse deck do Tintino fez Top 4, então era uma lista muito bem atualizada para o seu meta atual, que basicamente é Dragapult V, ah, mas Gilson, e Picaron? Pois é, Picaron também. Então o Milzinho protegeu o banco contra o GX com aquele dano extra no banco do Picaron. Fora que o Picaron acelera muito as energias, muito, muito rápido esse deck, ele tem o foco em descartar as energias do deck do oponente com os martelinhos. Ele manda voltar as energias do deck do oponente com a Marte. O Picaron atual não se utiliza de muitos estádios, então se você quebrasse o estádio do Picaron e depois mantivesse o Labirinto Encantado em campo, é uma estratégia muito forte. Para o meta desse final de semana, foi um deck que jogava muito, muito, muito bem. Então vai aumentar ali um custo de energia incolor para todos os pokémons que não sejam pados, ou seja, todos, né? Mas o que importa é o oponente tendo que pagar uma energia a mais, porque você está voltando as energias para a mão dele com a carta Recruta da Equipe L, ou você está descartando com o martelinho. O objetivo de todo o deck de controle é comprar o máximo de cartas possíveis no início do jogo, e isso vai ser bastante ajudado com a habilidade do Zacian, que compra 3 cartas do topo do deck e finaliza o seu turno no início do jogo, e isso vai ser muito útil. Vai ajudar também a habilidade do Tintino, que descarta uma carta da sua mão para comprar duas cartas. Então você vai ficar ali comprando, tipo, sabe, em média de umas 10 cartas por turno, e o seu deck uma hora vai acabar. Quando ele acabar, você já tem todos os recursos na mão, alguns no descarte, e você vai começar a mandar de volta esses recursos para a pilha de descarte. E esses recursos você vai pegar de volta com os seus Tintinos em campo. Pegou os recursos, utiliza exatamente o que você quer no próximo turno, e quando não tiver mais cartas no deck, seria o combo perfeito. A gente começa a usar Belelba e Brysman, não para descartar recursos que a gente queira, mas para descartar 0 cartas que a gente tem no deck nessa situação, nesse momento, e descartar 3 cartas do topo do oponente. E manter o nosso oponente griladaço, tipo, pensando o que ele está fazendo da vida, e ficando muito triste. O Mew protege os danos do banco, do Picarom, mas Chussan Dragapult V, ouvi dizer que é um deck que está muito forte, com espada escudo 2, sim, está muito forte. Inclusive teve 2 decks desse no top 8. Só que o Dragapult V coloca marcadores no banco, e esses marcadores são efeitos de ataque. E aí que entra o Pilar Celeste, aquela torre do Raikwaza, né, lá no altão, e lá está muito alto, entendeu? Lá os Pokémon estão jogando de boa, lá não chega esses danos no banco não, sabe? E a partir do momento que o oponente nocautear estiver ganhando a partida, já que a gente não compra, né, a gente não compra prêmios aqui com esse deck normalmente, a gente vai começar a reaproveitar ali todos os nossos recursos. A gente tem Palped, pra ficar voltando as coisas, a gente tem Ordem de Chefia, Giovanni uma carta nova pra chamar um bicho muito grande do banco. Ah, Chussan, e essa Girafariga aí gosta? Gosto também. Um deck que foi muito popular, foi o deck de Blaséfalo. Então no começo da partida, dependendo da situação, pra evitar que ele fique usando Fire Crystals e tudo mais, você pode ter alguns turnos. Se a Girafariga bater alguns turnos, você vai ficar usando, coloque duas cartas da pilha do oponente na zona perdida. E você vai ficar tirando as energias de fogo do Blaséfalo, assim ele não vai recuperar e não vai ter dano. Você tem aqui a vara de pescar comum pra reaproveitar os Pokémon que forem sair, então se você perdeu o Oranguru, perdeu o Girafariga, você volta eles, continua batendo e vai controlando cada um dos decks top tier 1 do formato. Articuno, se o cara montou um bichão grandão, como um picarom com 6 energias, você dá o GX do Articuno, volta todas as energias ligadas ali no Pokémon, vai fazer ele reiniciar. Enquanto ele tá reiniciando, você tá controlando. Martelinho, machadinha, martelinho, machadinha. Tirou tudo do oponente? Tem Marte pra descartar cartas avulsas, Fábio pra descartar energias especiais. É literalmente um controle bem, bem chato aqui no geral. Tirou tudo, você dá aquela machadinha no fim pra dar uma olhada. Vamos dar aquela chance, pra não te dar a chance do oponente dele dar um top deck. Ele não vai dar top deck aqui, você vai olhar as 3 primeiras cartas do deck dele, vai colocar a pior delas, porque é isso que o jogador de controle faz. Esse daqui é um dos decks mais baratos do formato, vamos dizer assim, se tratando de decks muito fortes e competitivos. Do top 8 do Limitless ali inteiro, esse é o deck que custa menos. Ah, Tio Sam, mas tem 3 Ashans. Tem? Mas os Ashans tendem a dar uma barateada aí a longo prazo, tá? Principalmente com o lançamento da lata dele agora, no final de maio. Principalmente na plataforma onde a gente mais está jogando Pokémon do CG, que é o Pokémon do CG Online. A outra carta cara aqui é o Giovanni, mas eu tenho uma linha de pensamento, galera, que cartas caras, são caras, se jogam em apenas um deck, tá? Vamos dizer que o Articuno é uma carta muito cara. Poxa, o Articuno só joga em deck de controle, então, tipo, sabe? É caro, mas se você não for jogar de controle, não vai jogar tão bem assim o Articuno. Agora, quando a carta é staple, ela é cara, mas ela joga no deck de controle, ela joga no deck agressivo, ela joga no deck mid-range, ela joga no deck de combo, ela joga em todos os decks, que é o caso do Giovanni, ela deixa de ser muito cara pra mim. Ela é uma carta útil, então, é um investimento que vale a pena. Quer montar esse deck? Todas as cartas estão disponíveis no site da Playground. Você pode comprar ela aí como carta avulsa, tá? E eu vou dar uma dica pra vocês que a Playground vai fazer uma promoção insana nos dois sites. Tanto o site de Salvador, quanto o site de São Paulo. Teremos um dia do orgulho geek e os produtos selados de Pokémon TCG estarão com 30, amigo. 30! Eu nunca vi, eu tô há dois anos trabalhando com a Playground, eu nunca vi a Playground dando um desconto tão insano. 30% e eu vou te falar, todos os produtos vão entrar. Parece que eles me atualizaram aqui, mandaram no WhatsApp. Todos pro Atil são mais booster box da coleção mais recente, Richard Ebeld? Sim! Triple pack, lata, sabe? Arena de Batalha, tudo. 30% nos dias 23, 24 e 25 de maio. Então vamos pro nosso vídeo, vamos pra gameplay. Eu acho que como são gameplays mais lentas, eu acho que uma só pra te ilustrar um pouco da sua dúvida que você talvez teve aqui na explicação do deck. Talvez eu realmente não sou uma pessoa muito de controle, talvez eu não esteja explicando muito bem ou talvez esteja faltando também algum detalhe durante a minha gameplay. Mas fica à vontade pra colocar nos comentários, tá? Eu vou te responder da forma mais rápida possível, beleza? Galera, eu não vou trazer ninguém porque não dá pra trazer ninguém, né? A galera vem quando quer, sabe? Eu não tenho como pagar as pessoas pra estarem aqui, só quando as pessoas estão de boa vontade. E aí não tem como trazer ninguém, entendeu? Quando querem vir, eles aparecem. Quando não quer, eu não posso fazer nada. É muito mais fácil vocês pedirem pra pessoa. Peçam pra pessoa, fica bem mais fácil, entendeu? Porque aqui a gente faz o que pode. Começamos com o Zacian. Tio Sam, a gente ganha as moedas de recompensa. Taylor Swift, assim que dá 5 minutos, que é o tempo que dá pra ganhar moedas. Ou só quando a live acaba. Uai, Corvin, ganha durante a live. Vai assistindo a live e vai ganhando pontos. A live vai te dando pontos o tempo todo. Caramba. E aí? Estranha essa mão, hein? Bora lá, espada intrépida. Deixa o oponente jogar. Bota uns barões da pisadinha aí. Enquanto tá gravando, infelizmente, o YouTube não nos permite fazer um barões da pisadinha. Olha lá, temos energia ali da amizade. Vamos tentar o martelinho suave. Tá descartado. Cara, será que é um Belelba? Um Belelba agora, no início do jogo, não faz sentido algum, né? Eu iria só de Zacian aqui. Humildemente. Parece que não tem muito mais pra gente ir. Ó, achamos um Oranx. O Belelba teria sido levemente interessante, mas... Vamos esperar um pouco mais. Temos um Charmeleon! Worth it. Ó, energia aqui. Olha, o Girafariga tá começando a ficar interessante. Gira interessante, Girafa interessante. Cara, a gente pode buscar um Pokémon branco, né, velho? Com a bola da amizade. Vamos buscar um Pokémon incolor. Mandei mal nisso. Vamos buscar um Tintino, um Mintino. Pra fazer um Tintino depois, futuramente. Ahn... Cobre duas cartas. Fizeria descarte uma carta aleatória da moda oponente. Eu acho que é isso que a gente pode fazer no momento. Beleza? Descartamos um... Um pegador ali. Beleza? Mais uma energia descartada. E esse cara está sendo controlado aos poucos. Como ele tem três cartas na mão e até agora não usou nada, eu acho que pode ser interessante a gente usar uma machadinha pra não deixar nada no topo dele. Eu acho que a gente pode deixar esse... Pode deixar essa Salazar no topo. Vamos deixar a Salazar no topo. E... É isso? Espada Intrépida. Achamos mais um Ratinho. Cara, Picaron ali perguntando se Picaron ficou mais forte. Sem dúvida. Picaron é um dos decks mais fortes no formato nesse momento. Vamos lá. Eu preciso muito recuar, né? Vamos descartar esse Zashim. Tá, eu não tenho condições dignas de recuar aqui no momento. Vamos de Cintia Cable. Descartar mais um Zashim. Vamos voltar essa March. Energia eu não consigo recuar, não consigo nada ainda. Essa menina pode ser que... Vamos ir de Oranguru, né? Vamos controlar ali os recursos. Mas no momento... Ah, eu tinha uma Tate Enliza na mão? Não, eu comprei a Tate, né? Agora. Senão eu mandei mal. Vamos baixar o Ratinho 2. E vamos. Achei um Switch também. Agora tá mais fácil pro próximo turno. A gente consegue, com o Macaco jogando, a gente consegue fazer um controle mais suave, vamos assim dizer. Ele veio de golpe em Pedoso. A minha energia falhou? Não. Caramba. Bom, tomara que eu sobreviva. Vocês sobrevivem aí também. Olha, vamos de Team L. Voltando pra mão. Vamos primeiro de Martelinho. Martelinho da Amizade. Descartam uma aí, amigo. Tá bravo, Eken. Fica bravo não, Eken. Fica bravo não. É o Pokémon TCG da Amizade, amigo. Suave. Cara, nessa situação aqui, eu acho que a gente pode descartar uma carta da mão dele. Neste momento. Beleza, perdeu a Center Lady. O que ele quer com uma Center Lady? O que ele quer com uma Center Lady? Neste momento, eu acho que a gente pode comprar mais cartas descartando os apoiadores. A gente pode descartar mais apoiadores. Afinal de contas, a gente tem um Palpad na mão. E a gente pode usar o Palpad pra voltar os apoiadores que a gente quer. Sei lá. E bateremos e gerenciaremos os nossos poderosos recursos. Que na minha opinião pode ser Martelo, Martelo e um Palpad no momento. A Machadinha também, a gente tem só uma, né? Vamos de Machadinha. Na Palpad a gente tem dois já aqui. Vamos de Machadinha. Daqui a pouco a gente tá comprando o deck todo. Duas energias! Ô louco! Vamos continuar tomando dano. Esse cara tá sem nada na mão. O que o controle quer fazer com a vida do seu oponente? Ele quer destruir famílias, entendeu? Eu não recomendo muito você jogar com esse tipo de deck. Mas o objetivo dele, sem dúvida alguma, tá? Não se engane. É destruir famílias. É o que esse deck faz. Vamos lá. Vamos quebrar o galho aqui. Vamos tirar esse rapaz. Vamos tirar esse macaco. Ok. Eu acho. Vamos de recruta da equipe L. A gente não voltou nenhum recurso dele esse turno. Só pra ele realmente não conseguir fazer nada demais. Vamos gerenciar recursos. A gente tinha que tá comprando mais cartas, né? Vamos gerenciar recursos. Vamos lá. Voltar tudo que eu deixei de voltar, que é da hora no turno passado. Eu acho que é isso. A gente pode fazer um switchzera aqui. Segue o baile. Por que você parece o Alanzoca no Pokémon TCG? Pô, baita elogio foi o Poupinho. Amo o Alanzoca, cara. O Alanzoca é muito fera. Puts. Se o Pokémon ativo do oponente, ativar contadores de dano nele, causa 30. Meu Deus. Alguém tem que parar esse bicho. Vamos parar ele então com o Estádio das Fadas. Vamos dar um Giovanni nele esse turno? Claro que não, né, tio Céu? Vamos tirar esse... Fábio não. Deixa o Fábio aí. O Fábio vai ser da hora. Inclusive agora, talvez, o Fábio. Ok. Essas Quick Balls já não vão ser nada usadas aqui nesse momento. Bom, eu não achei nenhum martelinho. Porque foram para o fundo do deck e a gente não embaralhou o deck, né? Vamos tirar essa energia. E... Agora a gente não tem a nossa energia também, então a gente não está batendo. Então, senhoras e senhores, vamos... Esse bicho nosso está morrendo, né? E a gente não fez o menino. Cara, nesta humilde situação... Deixa eu ver se não, você fez uma besteira, né? Fiz uma besteira. Tá, tudo bem. Vamos recuar. Vamos subir, sei lá, a boneca. Deixa ela aí. Vamos comprar cartas. Simeão, energia. Achei a energia. Grande dia. Fez, mas está bom, né? Porque o próprio estádio aumentou ali os meus custos. Eu ainda tenho que fazer algumas cocitas. Bom, ele não vai conseguir bater em nada. Colocando essa energia. E a gente pode, nesse ritmo aqui, ficar jogando com ele de recruta da equipe L, né? Nesse momento, a gente está bem safe de recruta da equipe L. O bom é que o controle deixa você corrigir alguns detalhes. Quando você faz muitas coisinhas erradas, como foi o nosso caso aqui. Eu vou de recruta da equipe L, primeiramente. Não, eu vou tentar achar os meus martelos. Vamos achar os martelinhos, que eles estão por aqui já. Já estão chegando. Ok, primeiro martelinho aqui. Olha o Google ativando. Voltamos. Cadê a outra energia, né? A outra energia, será que está no deck? Ou a gente já comprou o deck todo? Vamos voltar as duas, assim ele vai perder muito tempo. E aqui, nesse momento, nessa exata situação, a gente pode realizar ambas. Vamos voltar a energia. Vamos voltar só... Não, vamos voltar os action também. É carta de descarte pra nós. Não vejo muito problema com isso. E... Bom, é isso, né? Vamos de espada intrépida. Comprando o deck todo. Comprando o deck todo, até... Cansar. Bom, com isso, galera, ele não vai comprar prêmios com o Poké Boneco. A gente tem o Oranguru meio machucado. Mas, assim... Será que esse cara vai voltar a bater mesmo em algum momento? A gente tem que ver se ele foi controlado, né? Eu acho que ele tem grande chance aqui de ele estar devidamente controlado. Então, a gente tá tranquilo, sabe? Estamos em uma situação levemente tranquila. Vamos subir o Macaco. Macaco atacante. Quebrar o galho. Vamos descartar as nossas linhas antigas aqui, que não jogam muito nessa partida. Achamos um martelinho. Martelinho pra cara. Grande dia. E aí, agora aqui, a gente tá muito suave, né? Tá bravo, cara. Tá bravo. Poxa vida, amigo. Não fica bravo, não. Não é pessoal. Talvez seja. Mas... Não é pessoal, não. Não é, não. Vamos dar uma machadinha pra gente realmente... Não deixar esse cara com nenhuma chance. Não quero que ele evolua esse bicho. Vara de pescar comum. Não gosto. Vamos deixar o Choco. Na frente. Eu acho que é o top. E... Vamos dar um palpedizão da amizade. Palpedizão pra voltar uns Belelba maluco aí nesse momento. Talvez uns Equipiel. E... Não temos muito mais o que fazer, né? Temos, né? A gente tem o Belelba. A gente podia ter dado o Belelba antes, inclusive. Vamos dar só uma Marte nesse turno, amigo. Vamos descartar uma carta da mão dele. Ok. Foi uma Energia. Energia a gente gosta de descartar. Porque o oponente chora. E sempre que o oponente chora... A... Infelizmente o Pokémon do CG é um jogo ganha-ganha, né? Se o oponente tá chorando... Você provavelmente está sorrindo. Então é isso. Infelizmente só ganha um. O nosso amigo soma o todo nesse momento. Seis Energias descartadas. Isso é muito contra a família brasileira, sabe? Isso é... Isso não faz sentido. A gente não está deixando o rapaz jogar. A gente pede pra ele pagar uma energia a mais. Esse cara tá muito triste. O que a gente tá fazendo com a família brasileira? Meu Deus. Vamos lá. Vamos comprar. Vamos comprar tudo que tem no deck. É... O nosso amigo não está ganhando a partida, né? Então a gente não pode usar a Surge ainda. Vamos comprar todos esses recursos. Ele não deu nenhuma... Ele não deu ali nenhuma demonstração. Descarta as três primeiras cartas de baralho de cada jogador. A gente não tem nenhuma carta. Descartamos três. Agora a gente começa a fazer o nosso loop, né? Vamos ir pro lado do descarte. Que é o que esse deck faz. A gente pode fazer também uma recruta da equipe Yel aqui pra voltar essas coisas. E é isso. Gerenciamento de recursos. Vamos lá. Vamos fazer um palpede, um rolezinho. A gente não deu machadinha esse turno, né? Cara, não tem muito o que voltar aqui. A gente pode voltar qualquer coisa. A situação tá muito suave, vamos assim dizer. O controle, a gente tá destruindo a alma do nosso oponente. Provavelmente sim. Esse deck aqui, ele fez top 4 no torneio do Limitless. Tá? Mais uma vez, lembrando aí pra galera do chat que tá chegando agora na live. E foi um pedido de padrinho pra gente fazer uma gravação de Tintino 1000 atualizado. E eu acho que esse é o Tintino 1000 atualizado do momento. A gente vai mandar mais uma energia pra pilha de descarte. Hoje não, talvez. Hoje não, talvez. Mas a gente tá tentando, né? Vamos lá. Vamos descartar o Giraxin. A gente tem um recruta da equipe Yel. Mas eu ainda tenho um martelinho no deck, não tenho? Eu já usei três martelinhos, não usei? Vamos lá. Vamos pra mais um Tintino. Vamos descartar... Pode ser esse 1000, que não vai jogar nada nessa partida. Pelo menos é o que mostrou. Ó, achei o meu terceiro martelinho. Pra três coroas. Então é isso. Nesse turno, então, a gente não precisa dar o Yel, na verdade. Eu ia dar o Yel, mas... Muito agressivo dar o Yel esse turno. Não precisa. Literalmente não precisa. Ele tem uma energia só e ainda vai precisar de duas. Mas ele pode matar o Oranguru, hein, cara? Mas vamos arriscar. Tiramos três energias ali do deck dele. A gente pode... Fazer uma boneca. Só pra não dar uma rata muito grande aqui mesmo. E vamos gerenciar recursos. Vou voltar os três martelinhos, na minha opinião. Eu tenho todos os outros recursos na mão. Já que os últimos três martelinhos deram coroa, os próximos vão dar cara. Nesse momento, o nosso oponente totaliza sete cartas de energia no deck. Na pilha de descarte. Quantas será que ele usa no total... Brock! Tomamos um Brockzera, cara. Nossa! Brockzão. Três anos pra vencer e ganhar cinco reais. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele voltou três energias. Esse cara sabe algo que eu não sei. Ele voltou três energias. Ele falou assim... Não! Vou voltar três energias aqui, tá ligado? Três energias é suficiente. Ele pagou o custo de recuo. Previne todo o dano causado aí de Pokémon, amigo. É dano. Ele gastou as energias. Ele mesmo removeu as energias. Que loucura. Cara... A partir desse momento, vamos de quebrar o galho. Pra um Oranguru. Temos todos os martelinhos na mão. Vamos descartar o topo do deck do amigo. Porque é isso que a gente faz. Vamos agora dar a machadinha pra que o nosso amigo... Ele vai comprar uma energia no próximo turno. É tudo que eu posso garantir pra vocês. A gente... A machadinha não foi uma carta muito stonks nessa situação. Mas vamos controlar. Vamos dar o palpete. Tá na hora do palpete. Ah, sempre é a hora do palpete, né? Sempre é a hora do palpete. Volta lá os Belelba. Suavão. Vamos lá. Gerenciamento de recursos. Vamos voltar. Machadinha. Palpete. E qualquer outra coisa que o seu coração mandar. Pode ser um recruta da equipe ao nessa situação. Ele deixa Poison de trecho, Sam. Toma cuidado. É. Talvez ele tenha uma soldadora na mão, né? Nessa altura do torneio aí. Já que ele tá tendo umas energias. Ele baixou uma. Uma a gente tá suave. Uma a gente vai quebrar essa uma aí. Nem que seja com o recruta da equipe L. Ou com o machadinho. Esse é aquele controle clássico. Ele não vai mais pro mil. Ele vai pra descartar as energias do oponente mesmo. Tirar a alma do oponente. E deixar o cara muito triste. Ele passou com uma energia só em campo. Vamos lá, então. Vamos de martelinho pra cara. Que pena, amigo. Vamos descartar aqui, sei lá, esse estádio. Não tá sendo tão legal. A gente comprou os nossos recursos. Vamos descartar mais alguma coisa aqui. Pode ser o próprio machadinho, eu acho. Pode ser a Quick Ball. A gente ainda tem Quick Ball até agora. Com o banco cheio. Estratégia setada. Nesse momento, o oponente não teve alma. Não teve paciência suficiente. A alma dele. O deck de controle é um dementador. Ele é um dementador. Ele acaba com a vida das pessoas. Não joguem com o deck de controle, gente. Não joguem. As pessoas morrem mais cedo. Pra você que queria um deck de Tintino 1000 atualizado. E se você quiser fazer como nosso padrinho aí. Basta se tornar um padrinho Luxury Ball. E pedir decks aqui. Essa é uma lista mais atualizada. Espero que os senhores tenham gostado. E é isso. Muitíssimo obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Aquele abraço. E brofist dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. É nóis. Tcharos vídeos pra todos nós. ㅇ atrocidades pra todos nós. Parabéns a gravurar. N gravitou russa. Tchau, tchau.